Em certa ocasião eu ouvi a seguinte declaração A humildade é um comportamento que quando você descobre que tem, acaba de perdê-lo Quem poderá se orgulhar de algum feito? Ninguém Todos os que praticam as benevolências, as praticam como resultado do compartilhamento de Deus Pois toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto Descendo do pai das luzes em que não pode existir variação ou sombra de mudança, diz Tiago 1, 17 O capítulo 10 de Isaías descreve alguns oráculos de juízo Para aqueles que perante os homens agem injustamente Israel e Judá eram culpados do mal denunciado nesta passagem Que é o mesmo já denunciado em Judá Capítulo 1 e 5 de Isaías O crime era injustiça contra o pobre e o necessitado Contra viúvas e órfãos Desafortunados e oprimidos Como pode alguém julgar ser de Deus Se oprime ou humilha ao próximo? O conselho de Deus para esse povo era Nada mais vos resta Senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos Versículo 4 A ideia de que no juízo divino aqueles que humilharam seriam humilhados Com o castigo e consequentemente a sua própria morte É porque o Senhor sabe livrar da provação aos piedosos E reserva sobre castigo os injustos Para o dia do juízo Diz 2 Pedro 2, 9 A falta de humildade gera orgulho e arrogância Pode ser por exemplo citar a pessoa de Nabucodonosor Que declarou ser grandioso em poder E suficientemente soberano em Daniel 4, 30 Sendo um sinônimo do rei da Assíria Com o poder da minha mão fiz isto E com a minha sabedoria porque sou inteligente Versículo 13 Que por sua vez também recebeu o juízo de Deus Contra a nação Deus sempre intervém Quando há soberba O novo testamento declara Singi-vos todos de humildade Porque Deus resiste aos soberbos Contudo aos humildes concede graça 1 Pedro 5, 5 Portanto a ordem é Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus Para que ele em tempo oportuno vos exalte 1 Pedro 5, 6 Deus está no controle da história amigo Em Isaías 10, 7 Ele usa a Assíria Embora ela não esteja ciente disto Por qual motivo Deus usa esta nação Para cumprir sua vontade? Simples Deus queria salvar tanto a nação de Israel Mesmo que derramando juízo sobre ela Por meio de uma nação pagã Como a Assíria Muito embora o rei estivesse com planos De dominar todo o mundo Mas o fato é que Deus queria salvar E por isso agiu dessa forma Deus quer salvar as multidões Mas nem todos querem ouvir E converter-se diante dele Há esperança para toda a nação Que se submete a Deus E começa a caminhar na estrada do Senhor Deus estende a sua mão Tanto para efetuar juízo Sobre os opressores Quanto para aliviar os fardos Insuportáveis dos oprimidos Deus é justo E preza pela justiça na terra Quando Isaías declara Naquele dia O peso deles Será tirado dos ombros de vocês E o jugo deles Será removido do pescoço de vocês Jugo que será despedaçado Por causa da gordura Faça referência A mão de Deus Trazendo justiça A sua casa E aos que Pretende trazer a sua casa Ainda que o povo de Israel Merecesse os castigos de Deus Ele com sua bondosa mão O cercaria de paz Após lapidá-lo Depois de tantas opressões Injustiças e conflitos O próprio Deus Poria fim A violência Deus transjuíza os salvíficos Sua mão nunca pesará Nem antes Sem antes ter medido O peso contra Com a intenção primordial De salvar O juízo de Deus É salvífico Deus usará todos os meios Para atrair-nos para Ele Seja pelo amor Ou pela dor Mas Ele tentará E respeitará Nossas decisões Hoje tomo o céu e a terra Por testemunhas contra vocês Que lhes propus a vida e a morte A bênção e a maldição Escolham, pois, a vida Para que vivam Vocês e os seus descendentes Deuteronômio 30, 19 É seu Deus que amamos Um Deus que nos respeita E que espera que decidamos Com Ele Porque decidindo ao lado dEle Seremos plenamente felizes Amém 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 Amém